Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa de salada agridoce com frango empanado, top, faz aí que é show. Então partiu para a receita! Pessoal, nós estamos com um parceiro novo no nosso canal, Surprise Shop. Então pessoal, se vocês quiserem adquirir esse copo top térmico, entra lá no site deles e você vai adquirir esse copo maravilhoso, lembrando que você vai acessar lá o cupom e aí você vai colocar Silvia10 e você vai ter um desconto de R$10,00 no copo. Então bora lá! Pessoal, eu já comprei o meu, hein? Corre lá para comprar o seu, aproveita o desconto, descontão aí para vocês. Vale muito a pena aquele copo show que tanto serve para bebida quente quanto fria. É maravilhoso pessoal! Vai lá então, acessa lá! Copo Stanley! Vale muito a pena pessoal! Então acesse aí, Surprise Shop e já adquire o seu copão aí. Vale a pena, viu? Beijo pessoal! Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, bora fazer essa receita de hoje aí! Olha, a gente vai fazer uma salada agridoce com frango empanado. Fica show, tá? Aqui ó, a sugestão minha foi alface picadinho, repolho bem fatiadinho também, cenoura ralada, duas maçãs, uma manga grande. Eu tenho um peito de frango temperado e picado em cubos, eu fiz o filézinho e piquei ele de tirinha e cortei em cubos, tá? Aqui eu tenho quase uma xícara de fubá, duas colheres de sopa de farinha de trigo e um temperinho pronto, tá? Porque o frango já está temperado, se não tivesse você podia temperar aqui essa mistura que a gente está fazendo aqui, tá? Aqui eu vou colocar água e vou colocar o frango dentro para a gente fritar, tá certo? Fica uma delícia pessoal! Quem quiser colocar, por exemplo, aqui ó, beterraba pode, ralada, fica show! Quem quiser pôr pepino fica top, então você vai fazer do seu gosto, tá? Rúcula fica show, fica uma delícia! Então vocês vão incrementar do jeito do paladar de vocês, tá certo? Quem quiser pôr uva passa põe, eu vou pôr azeitona na minha, tá? Fica top! Então eu vou temperar aqui para a gente fazer o frango, eu vou colocar um pouquinho de água, aproximadamente, quase uma xícara de água, temperatura ambiente. E vou misturar o frango aí para a gente fritar, tá certo? Então aguenta aí! Ó pessoal, esse é o ponto, deixa eu achar o garfo aqui, ó! Vai ficar líquido, é pastoso, né? Tá vendo? Ó! Tá bom? Então esse é o ponto, foi quase uma xícara de água, realmente, tá? Porque o fubá, ele dá aquela chupada, né? Então agora a gente vai colocar aqui, eu vou mexer, vou misturar bem para a gente fritar então, tá certo? Vocês viram que não tem segredo que faz aí, que fica uma delícia, desse jeito fica top, hein? Ó pessoal, aqui ó, eu já coloquei para fritar. Esse processo que nós estamos fazendo pode ser com frango, carne de vaca ou carne de porco, fica show, tá? Então vou fritando aqui todinha a carne, ó, para a gente montar a nossa salada e vou colocar para escorrer aqui na peneira, tá bom? Então assim que eu acabar de fritar, eu já mostro para vocês. Pessoal, franguinho frito, show de bola! E quem não quiser pôr fubá, pode pôr só a farinha de trigo que fica top, tá? E quem quiser acrescentar uma colher de pó real, pode pôr também, tá bom? Não vai interferir. Aqui pessoal, ó, vou pôr uma cebola também, picadinha, quem não gosta não põe. Aqui temos azeitona, eu vou colocar um pouquinho de batata palha para dar aquele grau no nosso prato, tá? Aí fica a critério de vocês outra coisa. Vocês podem temperar com maionese ou com limão e sal, tá? Daqui vai um limão, tá bom? Para dar aquele grau, dar aquele gosto gostoso. Lembrando, ó, se você colocar só que seja o repolho, a cenoura, se quiser pôr beterraba e pepino, ele aguenta até dois dias na geladeira. Se você colocar alface misturado, você tem que consumir no mesmo dia porque ela murcha, tá? Aí vai ficar com gosto ruim. Ou você pode deixar alface para decorar o prato, né? Aí fica top. Pessoal, o frango eu coloquei tipo de uma empanada aqui nele, certo? Quem não gostar pode fazer grelhado que vai ficar churro. Então agora eu vou misturar os ingredientes. Lembrando que a minha maçã está com suco de meio limão para que não oxide, tá bom? Então agora eu vou misturar tudo, vou temperar e vou apresentar o prato para a gente finalizar a receita. Pessoal, faz aí, é uma delícia e vale muito a pena vocês fazerem, tá? Ó, pessoal, aqui eu não coloquei o alface junto, tá? Eu vou colocar só na hora de servir o prato. Aqui eu coloquei então o repolho roxo, a cenoura, a manga, a maçã, suco de limão e maionese, tá bom? Temperei com pimenta e coloquei a cebola. Temperei com pimenta do reino e uma pitadinha de sal, tá? Então agora eu vou decorar o prato para a gente servir. Faz aí, pessoal. Pessoal, finalizada a receita, ó, fica top. Faz aí, pessoal. Maravilhosa. Uma delícia a salada. Vai fazer um arraso aí na sua festa, ou aí no seu churrasquinho, ou no seu almoço, ou na sua janta. Faz aí, pessoal. Top, top, top. Belezeira, hein? Faz aí que vocês vão se apaixonar. Maravilhosa a receita, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí para vocês. E é muito gostosa e bem saudável. Faz aí. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, vocês viram que delícia? Faz aí. Show, hein? Essa salada é top, de verdade. Vale muito a pena fazer. Dá para vender, ganhar aquele dinheirinho. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.